Eu vou tirar meu fone rosa, que tanto vocês gostam, porque o assunto que eu vou falar aqui é um assunto bem importante. Gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final, para que você possa compreender tudo aquilo que eu vou falar. Eu não vou fazer nenhuma edição nesse vídeo aqui. Da forma que eu estou fazendo ele vai, ele não vai ter corte nem nada. Vai ser diretão. Como vocês devem estar sabendo, o YouTube tem se atualizado. Todo ano o YouTube se atualiza, as suas regras. E esse ano não foi diferente. Porém essas regras que estão sendo feitas, alguns canais estão sendo prejudicados, outros não. Eu tenho outro canal além desse, caso vocês não saibam. E hoje eu tive que apagar cerca de 40 vídeos lá no meu outro canal. Horas de edição, horas de estudo, de assuntos, horas e mais horas se dedicando. Eu apaguei. Esse canal aqui, ele está sendo também afetado com essas novas regras em relação a direitos autorais. As regras dos direitos autorais, elas estão cada vez mais fortes. Aquilo que se podia fazer há períodos atrás, hoje se não pode mais. Meu canal é um canal de reação, como todos vocês já sabem. Reagir vídeos aqui desde o início. Mas, hoje está sendo muito difícil reagir a vídeos. E por conta disso, vocês devem estar sabendo que eu estou um pouco ausente do meu canal. Não tenho feito tantos vídeos como eu fazia. Antes eu postava praticamente todo dia, né? Vocês se lembram? Hoje está sendo uma vez ou outra. Porque como o meu canal é um canal de reação, às vezes eu confesso para você que não sei o que postar. Às vezes eu fico aqui pesquisando, pesquisando. E às vezes eu percebo que existe uma grande resistência da parte de vocês com novos conteúdos. Às vezes eu faço um vídeo e vocês postam lá. Reaja ao rap do Taos. Reaja ao rap do Goku. Só que eu não estou falando de rap no vídeo. Mas vocês sempre pedem raps. Tenho reagido a raps porque sei que é muito importante agradar a todos vocês. Nesse canal aqui, pessoal, eu me sinto uma pessoa completamente realizada. É um sonho para mim ter aquela placa ali atrás de mim. Você não tem noção de quantas vezes eu assisti tantos youtubers fazerem vídeos de unboxing de placa. E hoje eu tenho a mim. Através do meu canal eu pude conhecer pessoas incríveis. Eu conheci o Peter do Ei Nerd. Já conversei com ele algumas vezes. Conheci o Cafofo do Cami. Através do meu canal eu pude ter contato com o seu Nilson. O seu Nilson mandou uma mensagem para mim. O canal Sete Minutos é inscrito no meu canal. Já tive algumas interações com alguns canais que vocês assistem. Isso me deixa muito contente. Mas o que me deixa bastante meio assim é por eu estar tendo essa dificuldade com as novas regras. Então, a partir de semana que vem, eu quero dizer para você que o meu canal, ele vai voltar, mas ele vai voltar um pouquinho diferente. E eu preciso fazer essas coisas diferentes para poder manter meu canal. E eu gostaria de pedir que você que gosta de mim, que você me apoiasse nesse novo formato que o canal Thiago React vai ter. Eu vou continuar reagindo aos raps, às vezes, mas eu quero fazer coisas diferentes. Eu queria muito ter teu apoio. As regras do YouTube, elas têm vindo e todos nós que temos canais devemos nos adequar. Porque quem não se adequa, cai fora. Então, eu preciso dançar conforme a música. Hoje, nós somos 141.465 inscritos. É muita gente. Agradeço muito a Deus por isso. Mas eu gostaria muito de pedir o teu apoio nesse momento onde o canal precisa se reformular. Porque se eu não me reformular, o canal Thiago React, ele vai acabar. É isso mesmo que você está ouvindo. Se eu não me renovar, se eu não me adequar com as novas regras da plataforma, o canal Thiago React vai acabar. E não somente o meu, mas os outros canais que vocês tantos gostam. Se eles não se adequarem, eles vão acabar. Esse é o vídeo de hoje. Eu estou aqui mexendo nos meus dedos enquanto que eu faço esse vídeo. Mas é isso. Muito obrigado por ter escutado tudo que eu tinha para falar até aqui nesse fim de vídeo. E eu conto com teu apoio nesse novo formato que eu vou me adequar aos pouquinhos por conta das novas regras do YouTube. Te espero no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, assista de novo. Porque eu procurei explicar o máximo que eu pude aqui. E se tiver dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Deus te abençoe e eu quero dizer que eu amo muito, de verdade, cada um de vocês. Vocês fazem os meus dias muito mais felizes. Vocês não tem noção de quanto. Tchau. 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 Tchau.